é porque o cara vai se acostumando a fazer isso todo dia o cara cumpre um horário vai além do horário tem as metinhas que é uma coisa que a gente pode estar falando aí também dessas promoção da Uber faça 100 corridas ganhe 120 conto e ela aproveita e baixa o valor da corrida no final como a gente vê o pessoal falando no mundo ela bota preço de banana pod entendeu bota 1,50 aí a gente já entra naquela questão vale a pena muita gente pergunta isso os próprios clientes perguntam um ou outro cliente chega lá e diz assim isso ainda vale a pena fazer Uber e tal porque meu marido fez e desistiu, disse que não dava eu posso falar por mim porque cara essa questão de trabalho por aplicativo a gente percebe com o passar do tempo que é muito relativo entendeu vai ter que se adequar a cada situação o estilo da pessoa o estilo de trabalho a despesa que ela tem tem uma série de coisas que vai influenciar se vale a pena ou não o que eu falo muito para as pessoas é assim olha eu sustento 3 filhos hoje não mais uma já está casada uma casou mas ainda tem 2 filhos quer dizer eu sustento uma família fazendo isso aqui e no padrão de vida razoável entendeu quantos em dias mas sim trabalhando muito o que eu digo o que é trabalho muito hoje no meu caso eu trabalho por volta de 8 horas dia se você for pensar não é muita coisa você divide 2 turnos 4 horas não é nada então assim nesse meio tempo 2 turnos de 4 horas é muito rápido sai pela manhã faço ali umas 4 horinhas quando chega a noite né que eu volto para trabalhar faço mais ali 4, 5 horas então assim por que a gente fala 8 horas porque o tempo que a gente passa na rua é mais do que 8 horas online falando 8 horas online é o que a gente consegue fechar no aplicativo aí você tem aquela pausazinha para ir no banheiro para comer alguma coisa vamos dizer que você passa 9 horas na rua no todo então assim cara tem dado para suprir minhas necessidades agora assim cara para perguntar vale a pena eu falo assim cara como eu falei para você que é relativo o que é relativo é porque cada um dentro da sua situação eu tenho um propósito com isso aqui quando eu atingir o meu propósito eu saio porque para mim cara aplicativo ele não é um tipo de trabalho que você deve fazer como plano de aposentadoria ah eu vou fazer aqui até me aposentar entendeu nesse ponto eu acho que não vale a pena por isso que eu falo que ele é relativo ele vai se adequar à situação de cada um né então assim cara não tem assim o que a situação minha eu posso falar por mim vale a pena para se aposentar não vale a pena ah cara vou fazer isso aqui para o resto da minha vida não vale a pena mas para você com um propósito determinado um tempo determinado entendeu eu ainda acho que vale muito a pena ainda porque se você for hoje cara para o mercado de trabalho hoje complicado porque o mercado de trabalho hoje para quem não tem formatura para quem não tem nenhuma profissão definida você não consegue ter um bom trabalho que pague um valor razoável e você fica condicionado é isso que eu acho interessante as pessoas muitas vezes elas falam mal do aplicativo mas se você pegar aqui a situação se você for trabalhar hoje em uma empresa cara que não tem qualificação cara não tem formação ele não tem porque a maioria dos modos de aplicativo eles vêm numa situação meio complicada maioria ou o cara desempregou ou o cara tinha uma empresa ele fechou são N situações são N situações que vai levar o cara a fazer a ser motorista de aplicativo então assim um cara vamos dividir aqui um cara que não tem formação um cara que não tem um curso técnico hoje no mercado de trabalho ele não consegue hoje um emprego para tirar seus dois, três mil dois mil reais é difícil mesmo e se ele conseguir certo esse emprego de dois mil reais aí vem a história dois mil reais dois mil reais por mês você consegue mal manter uma casa uma casa é verdade você vai morar mal porque hoje se você for pagar um aluguel de oitocentos mil reais é em lugar entendeu na periferia na periferia e aí o cara vai comer o que? não consegue cara eu assim eu assim cara falando desse assunto eu parabenizo só para complementar meu raciocínio eu parabenizo pai de família que ele consegue com dois mil reais viver ali e aí eu parabenizo